O que queres ou me deixas Não dá mais pra conviver Pra estar assim contigo Eu prefiro te esquecer Eu te quero, tu bem sabe Mas jamais posso aceitar Esse jogo de capricho Do seu modo de pensar Me digas de verdade o que sentes comigo Se eu sou teu amante ou apenas amigo Quero me convencer Se ficou já nem sei Alguma coisa boa do amor que eu te dei Me digas se mentias quando me abraçava E ao me dar seu corpo me põe Me enganava que os teus caprichos e sonhos são feio Já não me interessa o teu seu aneio E muitas vezes me arrependo E outras me deixam levar Já não me interessa Já não sei mais o que faço Nem meu coração me diz Não me queres Não me queres Nem me deixas E eu não posso Ser feliz Ser feliz Quiser eu saber O que se passa comigo Pois tenho Pois devo esquecer De uma vez não consigo Não sei se é desejo, paixão ou loucura Ou mal tão grande que não tem mais cura Porém eu te asseguro Porém eu te asseguro que é chegada a hora E que ficas comigo Ou então vai embora Teu jogo acabou Sufoquei meus anseios Já não me interessas Com teus devaneios Tchau